O VAR roubou para o Corinthians, sim rapaziada, o VAR roubou para o Corinthians, é isso que vamos ver aqui, vamos analisar se o VAR realmente roubou para o Corinthians É, mano, no jogo entre Corinthians e Grêmio, que foi 4x4, logo perto do finalzinho, aos 5 minutos de acréscimo, já estava aos 47 minutos Mano, simplesmente o Yuri Alberto toma uma bolada na mão e o juiz diz que não foi nada Tá, vamos ver, olha o outro ali, orando já, ajoelhado, orando ali, está pedindo a Deus, pelo amor de Deus, acaba, por favor Ô louco, ô louco, ele até fez assim, ó, opa, tá ligado, quando você está jogando rachão, a bola bate na sua mão e você tenta disfarçar Olha o Denilson, tem que ser o Denilson Olha isso, o cara fez assim, ó, ô chegou Foi nada, ficou por isso mesmo? O VAR não deu para o Grêmio Olha o Denilson O Renato já está puto Vamos ver se vai ficar por isso mesmo Ih, caralho Mano, mas é isso, é louco, mano Nitidamente foi pênalti, mano, não tenho o que falar, foi pênalti Nitidamente, olha o Yuri Alberto spawnando, cara O Yuri Alberto está achando que é cássio, mano Não é possível não, só faltou fazer a ponte, mano Os caras jogaram chinelo no... Mano, aí, na moral Aqui eu vou dar meu veredito agora Vou dar meu veredito Fake net Mano, você é louco, isso foi muito, muito, muito pênalti, mano Mano, na moral, mano, os caras roubou para o Corinthians Não foi justo se pagar, não foi justo Grêmio ia marcar o de pênalti e é isso Ou o Cássio ia catar e ia salvar a porra toda Mas, mano, foi muito pênalti, muito pênalti Você é louco E aí E aí E aí